Daí a gente vai falar desse Do Hellbound Do Warlock Discão lindo De 85 Da nossa rainha do metal Doro Alemã Eu acho O jeito que ela canta é muito legal Ela tem uns drives Diferentões É um estilo que hoje Não tem tantos vocalites Que cantam assim Acho que o pessoal hoje ou canta mais limpo O pessoal do metal mais moderno Ou canta mais limpo ou canta mais gutural E o jeito que ela canta Ficou mais Ficou um jeito mais Old school, parece Então Mas esse disco tem várias músicas Legais Tem uma produção legal Eu gosto muito Desse disco Pra mim É um dos meus preferidos Apesar de todo mundo Sempre falar do Triumph E Agony Que é o Acho que é o preferido De todo mundo Eu gosto mais desse Mas tá ali também É pau a pau Obrigado Eu acho que eu também Acho que esse CD mais foda Porque eu acho que ele mais é de metal Mais diretão Mais direto Eu já falei que eu gosto de ter aquela música Earth Shaker Rock Que é aquele speed metal Assim dos anos 80 Acho bem legal Esse disco aqui Que também É dos anos 80 Que é da banda Chastain Eu não sei muito bem A pronúncia Até hoje Mas é O guitarrista É o David Chastain Eu não sei como se pronuncia Mas acho que é isso E o disco é o Ruler of the Wasteland E a vocalista É a Leather Lyonne E pra mim Ela é a melhor vocalista De heavy metal Assim De todos os tempos Cara Eu sei que adoro Canta demais Eu sei Mas pra mim A Leather Lyonne Não tem pra ninguém No vocal Ela tem uma voz Assim Que lembra muito o Dio Sabe Assim E eu gosto Ela tem um drive Assim Poderoso Ela canta muito álcool Também E eu gosto muito E tem até Nesse álbum Tem um cover Um cover não Na verdade O Hammerfall Faz o cover Da música Angel of Mercy Que era uma música Já maravilhosa Na versão do Hammerfall Mas a versão Original Cara Não tem pra ninguém É simplesmente Matador Assim E eu recomendo Muito então O Ruller of the Wasteland Esse disco É de 87 Aquele heavy metal Tipo na linha Do Warlock Também Do Hellbound Mais ou menos Assim Parecido Mas eu acho Ele até um pouco Mais melódico Assim Tem até Talvez Um Proto Power Metal Talvez seja isso E Cara Eu recomendo demais É heavy metal Assim Do jeito que a gente Gosta Também Né Tem até Outra música Legal que é The Battle Of Nevermore Também É outra música Música Foda Agora é a vez Da Bárbara Olha Eu tenho Eu tenho Um top 3 Mais ou menos Que eu queria trazer Beleza Para mim Que marcou Minha vida Fallen Não tem pra onde É De 2006 Que foi o Como é que eu posso dizer Foi o ponto de partida Para muita gente Inclusive Né Foi a porta de entrada Que tem Eu gosto desse alto Uma coisa É que ninguém Ninguém estava Assim Ninguém estava Muito preparado Que o vocal O vocal Da Amy Está aqui Hoje Eu com Outros olhos Com outros ouvidos Com outra bagagem É um vocal Que Para mim Né Particularmente Tem um pouco mais De memória afetiva Do que Tecnicamente bom A gente vê Que Principalmente Se a gente pegar Hoje em dia A Amy Tocando essas músicas De antigamente E a gente vê Que antigamente Ela não tinha Essa coisa Do vibrato Ela não Não segurava Muito Então assim Ela fazia Muita força Para poder sair O som E tal Mas era uma coisa Nova Era uma coisa Fresca Era uma coisa Toda uma Levada do New Metal Né Teve essa coisa De uma coisa Fresca A gente ouvi falar Que a coisa Do piano A vozinha Toda suave A guitarra Distorcida E era uma coisa Que foi ampla Que abriu Né Para outras pessoas Como Within Temptation Nightwish Xandria After Forever Épica Então assim Fallen Tem essa coisa De marcar De trazer Muitas pessoas Para esse mundo Né Que até então Para alguns Era novo Aí nisso Já puxa Para o gótico New Wave Metal Sinfônico E etc E assim Uma das faixas Que eu mais amo De paixão É Hello Que até é uma faixa Que a Amy Não toca ao vivo Ela não toca Porque lembra A irmãzinha dela Que faleceu Então assim É uma faixa Que é bem sombria Que é só Particularmente Voz e piano Mas tem aquela Ambientação toda Tem o My Immortal Também Que principalmente Aquela versão Da banda Que é o piano E final Vem a guitarra Com tudo E destruindo tudo Agora assim Outro álbum Que marcou Para mim Foi o Antes de você falar Antes de você falar É E vão ser Tipo Cada um fala Um Beleza Beleza E daí agora Vai ser o Rafa Daí depois eu Depois você Eu acho que fica Mais legal O que você acha? Ah eu acho Perfeito Legal Ah Antes de entrar No próximo Cara Eu lembro que eu gostava Também desse álbum Gostava pra caramba Eu ouvi Eu acho que é o único álbum Assim que eu cheguei a escutar Do Evanescence Assim que eu conheço De trás pra frente O resto Depois eu Eu tive A fase Zé Coletinho Essas coisas assim E daí eu Partiu com outras coisas Mas assim Esse álbum É bom pra caramba mesmo E é na época Que eu gostava muito Era o Evanescence E o Hybrid Theory Do Linkin Park Que eu amo até hoje Nossa É muito É muito até Como é que eu posso dizer É um caso ou outro Fica esse caso Verdade Eu acho esses dois São maravilhosos E era na época Que era eu Você Estudava junto O Chester também Nossa Também Um abraço Nossa Eu quase fui suspeito Porque eu gritei com ele E foi ele que me levando A suspensão Que ele estava Ele estava Eu também A minha Meu limiar também Cara Eu com 13 anos Meu limiar pra frustração Era terrível Então ele Ele sabia Que Eu ficava mais tiltada Quanto mais ele falasse Do Evanescence Chacoteando Fazendo chacota Mais eu ficava tiltada Aí teve um dia Que eu gritei Cara Eu sei mais de Evanescence Do que tu Porque aqui No Acre A gente não fica Você toda hora A gente fala Mas tu né Só que eu falei Eu sei mais de Evanescence Do que tu O que que o professor Na hora Achou que Ele tinha falado Vai tomar Naquele canto Vai tomar lá Aí tá Descemos os dois Pra coordenação Porque na época Era super rígida A escola Então assim Foi preciso Ele falar Não Ela disse assim Mais do que tu Ela não me mandou Tomar naquele canto E a coordenadora Era pra gente falar Olha Caso você foi suspenso Eu acho que você Ia xingando ele Nossa senhora Cara Até hoje Eu tenho isso na cabeça Por causa de Evanescence Caramba Já tem 20 anos Essa história Meu Deus Essa aqui é a Letra Lyon Que eu falei A vocalista do Chester Nossa Obrigado Por assistir Até o final Deixe o seu like O seu comentário E compartilhe esse vídeo Pois ajuda o canal A crescer Você também pode Contribuir Para o canal Crescer E cada vez Apresentar Conteúdos Com mais qualidade Basta colaborar Com qualquer quantia No nosso Pix Que está aparecendo Na sua tela Muito obrigado E até a próxima